A parte do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando o café da manhã com Deus. Hoje, 17 de outubro, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 26. E a palavra diz, porque vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé. Amém e graças a Deus. Lembre-se da bondade de Deus. Uau! Este é o grande tema do devocional nesta manhã. Uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Mateus 8, versículo 24. Isso que chamo de cena. Os discípulos gritavam. Jesus dormia. Caem os trovões. Jesus ronca. A soneca dele incomoda os discípulos. Mestre, não te importas que morramos? Marcos, capítulo 4, versículo 38. Eles não perguntaram sobre a força de Jesus, sobre o seu conhecimento, nem sobre sua experiência. Em vez disso, lançaram dúvidas sobre o caráter de Jesus. Você não se importa. É isso que faz o medo. O medo acaba com a confiança na bondade de Deus. Ele também embaralha a memória. Os discípulos tinham motivo para confiar em Jesus. Naquela altura já tinham visto Jesus, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus 4, versículo 23. Os discípulos já tinham testemunhado Jesus curar um leproso com um toque e um servo com apenas uma ordem. Mateus 8, versículos 3 e 13. Você acha que eles lembraram das realizações de Cristo? Talvez não. O medo cria um tipo de amnésia espiritual. Ele nos faz esquecer de tudo que Jesus fez e de como Deus é bom. Mais uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você ensaiou para o solo do coral durante um mês e acertou todas as vezes. Mas bastou subir ao palco para o medo fazê-lo se esquecer de todos aqueles treinos perfeitos. Mais ou menos como fazemos com Deus. Esse é um dos motivos pelos quais louvamos. Trata-se de um ensaio espiritual. Um jeito de lembrarmos do poder e do amor incríveis de Deus. Jesus. 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 Obrigado, Senhor, por ter nos livrado da gigantesca onda da vida. Ela vem de uma forma silenciosa. Nos arrasta, leva para o mar. Nos envolve de tal maneira. Que não há tempo de pensarmos qual decisão que devemos tomar. Entre ficar na areia ou nas chacoalhadas da vida. Esta onda gigantesca, ela vem arrastando, destruindo os cenários. Ela vem arrastando e destruindo o sentimento. Mas a palavra diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus diz que no mundo teremos aflições, mas para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Jesus pede para que nós tenhamos fé. Jesus não pede para que nós chutemos o pau da barraca, sentemos na esquina, pegamos uma garrafa de cerveja ou uso de entorpecente e faz dele um instrumento de paz. Não, Jesus é o mesmo ontem e eternamente, que nos instrui a lutarmos incansavelmente. Ele pede, ele nos instrui a orarmos sem cessar. Ele pede para depositarmos nossa confiança, passarmos os nossos jugos, os nossos fardos para ele. Jesus diz que se Deus cuida das aves e os lírios do campo, imagine aqueles que é a imagem e semelhança do Pai. Jesus, muito obrigado pela provisão já pré-estabelecida no dia de hoje, o maná diário. Proteção de nossas vidas, famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. Obrigado Jesus por todos os dias ouvires, mesmo que sejam repetidas as palavras nesta manhã, mas são pessoas diferentes. Todos os trabalhadores que estão se dirigindo ao local de trabalho, por aqueles que estão desempregados. Pelos empresários, autônomos, os agricultores, os feirantes, os agentes de limpeza, médicos, bombeiros, enfermeiros, agentes de segurança. Oramos por aqueles que estão na labuta contra o câncer, contra a AIDS, síndrome da depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico. Oramos pelas crianças que são cometidas pelas enfermidades da vida. Oramos também pelas crianças com síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral, autismo. Oramos por aqueles que estão nos hospitais, clamando por uma cura, por uma libertação. Para que seja feita a vontade de nosso Pai Celestial, para que se cumpra as promessas na vida deles e delas. Estamos em um mundo em que as ondas nos arrastam, nos colocam no chão, nos fazem mergulhar nas águas profundas da vida, nos remete ao passado, nos levam a inconsequências da vida. Mas a palavra diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo o quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que opera em nós. E nesta manhã entregamos nossas vidas em Suas mãos, meu bom pastor, para que seja cumprida a Sua vontade, não a minha. Faça-me enxergar tudo o que eu tenho feito de errado, meu Pai. Faça-me remeter-me às águas mais profundas, para que eu possa reconhecer a minha soberba arrogância e ignorância, para que eu seja humilde assim como Jesus é. Entrego o meu Espírito, a minha vida em Suas mãos, que se cumpra a Sua vontade. Em nome de Jesus, amém.